Oi, refinados! Boa tarde, todo mundo! Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me escutar, me ver? Tá travando? Vão falando pra mim, quem vai chegando vai dando um oi, pra eu saber que vocês estão me escutando e estão me vendo bem, tá bom? Hoje a gente vai decorar um bolinho simples, mas bem divertido pro dia das crianças. E eu quero muito que vocês participem dessa live, porque é a primeira live aqui da página. E eu quero muito que vocês vão falando de onde vocês estão. E aí, estão me escutando bem? Tá todo mundo escutando bem? Não tá travando nada? Então vamos lá! Gente, aqui eu tenho um bolo de 20 centímetros, que eu já assei, né? Essa massa é a massa que eu ensinei lá no canal no YouTube, que eu não confeitaria com nada. Várias pessoas já conhecem essa massa, sabem o quanto ela é boa, o quanto ela é versátil, vai com vários tipos de recheio. Ela só não pode ir com pasta americana, tá? Então, uma decoração de pasta americana, você não pode estar utilizando essa massa. Pra quem quiser ver a receita, é só ir lá no canal do YouTube, tá bom? Ela tá toda explicadinha, um passo a passo completo pra vocês, tá bom? E vocês são de que cidade, gente? Vamos lá me falando de onde vocês estão vivendo, qual é a cidade do Brasil todo. Araí Martins tá ansiosa pra ver e aprender essa decoração. Sou de Recente, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Nossa, eu quero ir no Rio de Janeiro um dia. Rodinéia Lutunes. Oi, amada, sou Rodinéia de Florianópolis. Beijo. Beijo, Florianópolis. Beijo pra você, minha linda. Você já me acompanha lá no YouTube? Franci... Franci Dalva Rodrigues Aracati Ceará. Nossa, muita gente, hein? Nath Mauá São Paulo. É... Pernambuco, bem aqui do meu lado. Ó, gente, eu cortei a primeira camada, como vocês podem ver. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho, mas ó, é uma massa super fofinha, tá? Ela não vai gordura na massa, tá? Mas ela, mesmo assim, ela consegue ficar super úmida, porque você tem que assar ela no tempo ideal. Você não pode deixar o seu bolo assando lá muito tempo no forno, porque vai ressecar, tá? Você tem que... Você apertou o seu bolo assim, tá fofinho? Tira do forno, tá bom? E ó, essa é uma massa ideal pra quem tem alergia à lactose, porque não vai leite, tá? Não vai leite, também não vai óleo. Então, é uma massa super versátil pra vocês. Vocês puderam ver que eu consegui cortar, ó, bem retinho, mas eu tô usando uma faca, essas facas de pão, bem grande, tá? E aí eu consigo, ó, quase atravessar o meu bolo. Esse é um bolo de 20 centímetros, tá? Então, eu fiz uma camada, se vocês quiserem, vocês podem fazer mais uma camada, tá? E é do mesmo jeito, ó, sempre apoie a sua mão em cima do bolo e mantenha a sua faca reta, tá? Ó, você vai cortando só um pouquinho, você não vai atravessar já de uma vez, tá? Ó, você vai cortando só um pouquinho e girando a sua massa, tá? Só na bordinha aqui. Muita gente tem muita dúvida de como rechear o bolo, né? De como cortar retinho, às vezes pega um barbante, não é necessário, gente. Com um pouquinho de prática, você consegue a perfeição, tá? Depois que você fez isso aqui, ó, aí você vai levar a sua faca mais pro centro do seu bolo, tá? Ó, você vai levando ela mais pro centro. Gente, quem tá aí na live, se vocês conhecem alguém que gosta de fazer bolo pra vender ou pra casa mesmo, compartilha a live, tá? Pra que mais pessoas possam ter acesso, né? E possa participar da live. Olha como saiu essa camada, tá vendo? Ó, mais uma vez, saiu retinha. Então, não tem segredo. A faca tem que tá reta, tá bom? E a sua mão apoiada no seu bolo. E você fazendo e girando, tá? Dessa maneira, você vai conseguir cortar o seu bolo retinho. Até aí, tudo bem pra vocês? Vocês tão conseguindo me entender bem? Tá tudo bem explicadinho? Vão falando aí pra mim, que a produção tá ali me falando o que vocês tão falando pra mim, tá? Tão te mandando um beijo até agora. Um beijo. Oi pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Pra quem tá chegando agora, a gente vai fazer uma decoração bem simples, mas bem divertida pra o dia das crianças, tá? Então, quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da live, tá? O bolo de hoje, o que a gente vai fazer? Eu cortei aqui as fatias, né? Mais pra mostrar pra vocês qual é a maneira correta de cortar. Mas o que eu quero fazer com esse bolo hoje, é cortar o centro desse bolo. Porque ele vai ser recheado pras crianças, né? Então, eu quero que vá bastante confete aqui dentro. Então, eu vou fazer um círculo, tá? Vocês podem tá utilizando, se você não tem muita prática em cortar a mão livre, você pode tá utilizando um cortador redondo, tá? Ou, se você quiser, você pode também assar a sua massa naquela forma que tem um furo no meio. Sabe essas que estão usando pra fazer bolo no cão? Então, você também já consegue fazer com ela, tá? É até mais prática, tá bom? Então, eu vou cortar aqui. Ó, é só fazer um buraquinho no meio. Quem tá lá e já fez essa massa? Que aprendeu lá no meu canal no YouTube? E fala aí seu nome. A Alice Ferreira fez uma pergunta aqui. Qual o valor mais ou menos pra fazer um desses? Custo? Olha, o custo, ele vai variar bastante dependendo da região que você mora. Eu sempre falo isso nos vídeos do YouTube. Porque, às vezes, é um preço aqui em Maceió, em São Paulo é outro, totalmente diferente. Então, assim, o que você vai gastar, além do que você faz do seu bolo normal, é apenas os confetes e as decorações. É um bolo normal, tá? Você não vai ter grandes gastos. Ó, gente, depois que eu cortei, tá? Essa partezinha do meio, eu vou retirar. Ó. Pergunta aí se a filmagem tá boa. Você tá travando pra vocês? A conexão tá boa? O som tá baixo. Estão me ouvindo melhor? E aí, o que vocês estão achando? Tá muito longe. Tá muito longe? Eu vou aproximar um pouquinho mais. Vocês conseguem ver o bolo? Conseguem me ver? Tá legal? Melhorou agora? Então, vamos lá, ó. Agora eu vou só tirando os disquinhos, tá? Você pode ou deixar um disco aqui no fundo, ó. Você pode ou deixar aqui ou você pode retirar, tá? Eu vou retirar. Porque quando eu cortar esse bolo, eu quero um efeito de cascata bem bonito dos M&M's, tá? Então, eu vou tirar, mas vocês podem deixar, tá? Esse bolinho que ficou aqui não vai pro lixo, tá? Porque vocês podem reaproveitar fazendo bolo no pote, fazendo cake pop. Então, tem várias coisas que vocês conseguem reutilizar, tá? Então, não se preocupem quanto a isso, tá? Então, tá aqui. Agora, pra manter a umidade desse bolo, eu não vou deixar ele sem calda. A gente tem que colocar uma calda. Tá travando. Tá travando. Travou um pouquinho, galera? O que vocês estão... Digo, parou de travar. Travou ou não travou, galera? E aí, posso continuar? Digita assim. Posso continuar? Tá? Então, tá bom. Vamos lá. Vou tentar fazer bem devagarzinho, pra ver se não trava. Tá escuro. É que a luz aqui é um pouco ruim, mas eu não... Por enquanto, eu não tenho como melhorar isso, tá? Mas depois eu vou aperfeiçoando, tá? Porque essa é a primeira live, eu não sabia muito bem como fazer. Mas, ó, voltando à calda. Aqui no meu bolo, pra que ele se mantenha úmido por mais tempo. É um bolo que você consegue manter na geladeira por três dias. Então, eu vou colocar aqui uma calda. Só que eu não quero uma calda que interfira muito no sabor do meu bolo, né? Porque tem pessoas que podem não gostar. Então, eu não posso fazer uma calda de canela ou de cravo, né? Eu tenho que fazer uma calda básica. Então, eu vou utilizar aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de água. Pode ser a quantidade que vocês quiserem. A única coisa importante é que seja a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de leite condensado, tá bom? Na mesma proporção, os dois. Então, você pode utilizar 500ml de água e 500ml de leite condensado, tá? Isso aí vai depender da quantidade de bolo que você quer. Pra esse bolo que eu tô fazendo, essa quantidade aqui ainda vai sobrar. Eu nem vou usar tudo isso, tá bom? Então, é só você misturar os dois ingredientes. Muito simples, né? Mais simples que isso, impossível. Muita gente pode me perguntar, por que eu não misturo com leite? E eu vou explicar pra vocês o que acontece. Se eu misturar com leite e eu deixar esse bolo numa temperatura bem quente, digamos que ele vai ficar numa festa, que é um piquenique no sol. Vamos supor que seja e esteja uma temperatura bem alta nessa cidade. Esse leite vai azedar. Então, vai destruir todo o seu bolo. Porque quando as pessoas forem consumir, vai estar azedo. Já se você deixar um leite condensado fora, ele não vai azedar. Adriana Tabosa, essa calda precisa ferver? Não, não precisa. Ó, gente, é só isso aqui, ó. Os dois ingredientes misturei, já posso utilizar no meu bolo. Sobrou, posso guardar na geladeira por até dois dias, tranquilo, tá? Por isso que eu gosto bastante de utilizar ela, porque ela tem um sabor neutro. A massa, ela não é tão doce. Então, eu consigo incrementar essa calda, acrescentar essa calda no bolo, sem que ele fique muito doce, tá? Então, é bem interessante essa calda. Eu só uso ela nos meus bolos. Quem já me acompanha no canal sabe que eu sempre estou utilizando essa calda aqui. Então, ó... A Vanessa Moraes Arruda perguntou por quanto tempo pode guardar essa calda? Dois dias na geladeira, tá, gente? Se sobrar. Porque, assim, ela é tão simples de fazer que não tem a necessidade de você fazer com tanta antecedência. Sabe? Você pode fazer uma hora, só vocês puderam ver que foi muito rápido pra eu fazer, né? Então, assim, eu vou mostrar como que vocês podem colocar no seu bolo com uma colher, mas você pode usar aquelas garrafinhas de maionese, sabe? De ketchup, você pode usar ela pra colocar no seu bolo, tá? E aí, ó, você vai distribuir em cada camada, tá? Não pode colocar só em cima ou só embaixo, você tem que colocar em todas as camadas, tá? Ah, o... Eles estão falando que o nome ao vivo tá tampando o seu rosto. Ai, porque assim... Deixa eu só ver se tem como aumentar, não tem mais como aumentar, né? Tem! Só isso. Só isso. Melhorou um pouquinho, gente? É que eu não quero que fique tão longe pra que vocês possam ver direitinho o bolo, tá? Até aí, vocês estão entendendo quanto a massa e quanto ao bolo e quanto a calda, quer dizer? Vão me falando aí o que vocês estão achando pra que a gente possa tirar todas as dúvidas, tá? A quantidade de calda que você vai por aqui depende muito também do gosto do seu cliente. Eu tenho clientes que, às vezes, na hora que eles me pedem o bolo, eles já falam Olha, moça, molhadinho, tá? Então, eu sei que é bem molhadinho. Já tem gente que fala assim Olha, eu gosto um pouco molhadinho, mas não tanto. Então, eu sei que eu preciso maneirar um pouquinho na calda, tá? Então, é mais aí você ir fazendo testes, né? Pra você acertar. Mas tem que ter um bom senso, né, gente? Você também não pode jogar aqui um monte de calda que vai dar tudo errado, né? Vai começar a vazar. Então, você coloca um pouquinho, vocês viram aqui a quantidade que eu coloquei, né? Sem muitos exageros. E aí, nós vamos rechear. Deixa eu colocar aqui do lado. Nós vamos rechear, ó. Aqui eu tenho um brigadeiro branco, tá? Que eu fiz assim. Eu fiz uma lata de leite condensado, uma colherzinha de margarina, 200 gramas de creme de leite e 100 gramas de chocolate branco. Eu misturei tudo isso no fogo, no fogo baixo, pra não queimar. Se você já tem um pouco de habilidade, você pode deixar no fogo alto, tá? E aí, você mexe bastante até começar a desgrudar. Não tanto, né? Pra não ficar tão duro. E aí, você desliga e deixa esfriar. Deixa eu esfriar. Se ficou um pouquinho mais duro, se não ficou nesse ponto aqui, ó, gente, um ponto cremoso, né? Um ponto bom pra rechear, você pode acrescentar creme de leite, tá? Você pode acrescentar tranquilamente. Você só não pode ficar acrescentando tanto creme de leite quando é um bolo de pasta americana. Isso realmente você não pode fazer, porque vai desandar o seu bolo. Mas como é um bolo que vai chantilly em cima, não tem problema nenhum, tá? Então, você vai começar a rechear aqui o seu bolo. Às vezes, tem uma dica pra você. Às vezes, você tá recheando e começa a grudar o recheio, começa a arrancar os pedacinhos de bolo. Então, o que você pode fazer pra que isso não aconteça? Com a própria calda que você utilizou no seu bolo, você vai fazer... Antes de pegar no recheio, você vai molhar essa calda. Você vai molhar a colher. Molhou a colher, você pega, coloca aqui, ó. Ele vai tá desgrudando, ó. Vai tá alisando com maior facilidade, tá? Ai, amor, que... Que deu forte, parece. Estão me vendo bem? Agora voltou. É sempre bom vocês irem me falando, tá? Se travar, se o som estiver baixo, pra que a gente consiga ir arrumando e vocês continuem assistindo a live com maior qualidade, tá? E, ó, você vai recheando o seu bolinho aqui, né? Toda a lateral dele. Se começar a grudar, ó, igual esse daqui, ó, tá vendo que ele gruda um pouquinho? Você mergulha aqui na calda sem problemas. E aí, ó, você já consegue alisar com maior perfeição, né? Você pode usar uma espátula também. É que a colher é bem simples e eu quero que todo mundo faça esse bolo pro dia das crianças, né, gente? Então, uma colher todo mundo vai ter em casa. Alguma dúvida até agora? A mulher me perguntou se pode fazer o recheio de um mousse de chocolate. Com certeza! Mousse de chocolate. Um mousse bem rápido pra você fazer. 300 gramas de chocolate. Derrete ele no banho-maria. Mistura com 150 gramas de creme de leite. E depois que ele tiver mais friozinho, né, não tiver quente nem nada, você mistura com 300 gramas de... 300 ml de chantilly batido, tá? Mistura, bem misturadinho. Deixa descansar depois um pouquinho na geladeira. Você vai ter um mousse maravilhoso. Ou você pode tirar o chantilly, colocar uma colher de sopa de emissificante de sorvete que bater a batedeira em velocidade alta. Ele vai dar uma clareada e vai dobrar de volume. Então você também consegue fazer o mousse dessas duas maneiras, tá? E você também consegue usar bico com o mousse dessa maneira. A gente falou aqui que o áudio parou. Você poderia dar uma aula de bolo de quatro andares? Um bolo de quatro andares? Eu tô pensando em fazer uma aula pra vocês com bolo esculpido. O que vocês acham dessa ideia? Um bolo esculpido? Tô pensando. Não sei o que vocês acham, se vocês querem. Tem gente que chegou agora no canal e tá perguntando na live, né? E tá perguntando qual massa você tá utilizando. Eu tô utilizando a massa chifon e esse é um bolo que a gente vai preparar pro dia das crianças. Pra gente fazer pras nossas crianças, tá? Pra quem tá chegando agora. Compartilha aí, tá, gente? Com alguém que gosta de fazer bolo, alguém que gosta de tá agradando a família ou quem faz pra vender. Se vocês conhecem alguém, pode compartilhar aí, tá, gente? Fica à vontade. A Babi Caetano tá perguntando quantos quilos de bolo tem esse daí, meus irmãos. Olha, é um bolinho que vai, ele vai render. Se ele tivesse com o meio aqui, recheado também, ele iria me render uns dois quilos. Vinte, vinte centímetros a vinte e três centímetros de bolo, você consegue dois quilos, dois quilos e meio, tá? Mas como eu tirei o meio, ele pode pesar um pouquinho menos. ó, gente, mais uma vez colocando a calda, sempre colocando a calda em todas as camadas, tá? É muito importante isso porque você não pode ter uma camada bem molhadinha e a outra seca. Não, todas as camadas tem que estar super molhadinhas, assim, bem gostosas, tá? Muita gente já fez essa massa lá no canal e muita gente aprovou, muita gente gostou, porque é uma massa super versátil, né? Você consegue qualquer tipo de recheio, tanto mousse quanto brigadeiros, quanto aqueles cremes de confeiteiro, você consegue trabalhar com essa massa, ela tem uma estrutura, apesar de ser uma massa bem fofinha, parece uma nuvem, mas ela tem estrutura, tá, gente? Estão perguntando qual é o recheio, o sabor do recheio. O recheio que eu estou utilizando é o brigadeiro branco, tá? Eu tinha falado anteriormente, mas como chegou mais pessoas na live, é um brigadeiro branco feito com leite condensado, creme de leite, tá? E 100 gramas de chocolate branco, eu coloco tudo na panela e mexo até desgrudar, tá? E depois eu vou acrescentando o creme de leite caso ele fique um pouco durinho, tá? Aqui eu já recheiei a terceira camada, vou colocar aqui a última camadinha do nosso bolo, tá? Sempre verificando se todas as camadas estão sobrepostas, se não tem nenhuma que ficou meia tortinha, né? Agora, pra essa parte daqui de cima, antes de você colocar o... calda, você precisa curar, porque como ela tem essa camada aqui, tá? Então ela é mais difícil da calda penetrar no colo, tá? Então você precisa dar uns furinhos assim, pode ser que na hora que a gente estiver colocando a calda que escorra um pouquinho pra lateral, não tem problema, depois você vai limpar, né? Vai deixar tudo perfeitinho, pra na hora que você entregar, você ter um bolo lindo, né gente? E outra, eu já tô sabendo, né, que tem muita gente lá do canal que tá fazendo os doces que eu tô ensinando, o que que vocês estão achando? Estão ganhando muito dinheiro? Me fala, porque quando eu comecei eu queria ganhar muito dinheiro, vocês estão ganhando? Se vocês estiverem ganhando, manda um pouquinho. Ó, Lilia Santos quer saber se pode fazer isso em forma quadrada, também. Pode, pode, você vai fazendo a forma quadrada e vai cortar da mesma maneira que eu cortei, tá? Não, não precisa nem ter cortador pra quem não tem, tá? Nessa última camada é um pouquinho mais difícil de você colocar a calda, porque vocês podem ver ela escorre bastante, né? Mas se você vai colocando com cuidado, vai colocando devagarzinho que aí você consegue. Eu tô adorando fazer a live pra vocês, vocês estão gostando? O Yusione pergunta, a última camada você não colocou virada pra baixo com a parte mais grossa pra baixo, por quê? Não, porque assim, eu queria que esse bolo tivesse esse formato assim, ó, mais abaloado, sabe? Mais redondinho. Então, eu conseguiria isso assim, mas você pode também virar, não tem problema nenhum, tá? Foi mais uma questão de preferência, porque eu achei que ele ficou assim, tão bonitinho, sabe? Que aí eu queria usar essa parte, mas você pode virar e vai ficar bem mais fácil da cauda penetrar, tá bom? Vou só molhar mais um pouquinho aqui. gente, eu tô pensando em fazer um treinamento, o que que vocês acham e o que que vocês queriam ver nesse treinamento? Me fala aí, que eu tenho uma ideia do que que vocês estão pensando, do que que vocês estão achando. Vamos falando aí que a minha produção vai passando, tá bom? Ó, gente, aqui eu tô usando uma espátula, mas você também pode continuar usando a colher, tá? Só pra, eu vou só alisar aqui do lado, ó, porque vocês, como vocês estão vendo, o recheio, ó, ele tá um pouquinho pra fora, então eu preciso que ele fique retinho pra na hora que eu venho com o chantilly, eu não ter dificuldade nenhuma, tá? De passar o chantilly. Então, ó, só arrumei ele. Você já pode vender o seu bolo até assim, sabe? Naked cake, você pode utilizar essa massa também pra fazer naked cake. Você só vai deixar, claro, né, decorar, jogar macabra, jogar frutas, é, como é aquele nome? Raspas de chocolate. Você vai só decorar, mas você também pode utilizar pra naked cake, tá bom? E aqui agora, nessa fase aqui, deixa eu só alisar aqui na parte de dentro também, que tem um pouquinho de recheio pra fora. Gente, eu tenho certeza, que as crianças vão amar, amar esse bolo, porque tem doce, tem M&M, e criança adora o quê? M&M. Qual é a criança que não gosta de M&M? Então, gente, você vai jogar essas M&Ms aqui, tá? Eu vou jogar o meu. Olha, eu achei que não ia dar. A Angélica Thomas, posso colocar o recheio com o bolo prensado? Pode também, pode. Eu acho que não é necessidade, mas se você quiser, pode também, não tem problema nenhum, tá? Ó, coloquei o M&M, mas ficou um pouquinho abaixo do que eu queria, não ficou, ficou faltando um dedinho, então sabe o que eu vou colocar? Gotas de chocolate. Vamos lá, eu vou colocar aqui um pouquinho de gotas de chocolate, porque eu quero que fique até a borda, eu quero bem recheado, né? Pronto. Ó, eu tenho aqui gotas de chocolate, pode ser o doce que vocês quiserem, vocês podem colocar bafim, vocês podem colocar jujuba, marshmallow, quanto mais doces vocês colocarem aqui dentro, mais as crianças vão pirar, eu tenho certeza, e outra, elas não podem saber como foi feito o bolo, tá gente? Não é pra contar, não é pra contar de jeito nenhum, tem que ser uma surpresa pra elas, tá? Quando partir, que elas ficam ansiosas pro primeiro pedaço, né? então o primeiro pedaço elas vão ter aquela surpresa, nossa, elas vão amar. Tô falando aqui o Renato, a Renata, desculpa, tá falando treinamento com pasta americana, seria ótimo. Hum, boa, boa, tem muitas dúvidas, né gente? Vocês tem muitas dúvidas quanto a pasta americana, né? Mas é uma boa, né? Eu vou pedir só pra minha produção pegar o meu chantilly, que a gente vai começar a trabalhar, tá? Eu tô utilizando aqui o chantilly, industrial, tá? Aquele que vem dentro de uma caixinha e você só vai bater na batedeira em velocidade alta. Pode colocar um pouquinho de leite condensado? Pode. Pode colocar um pouquinho de leite ninho? Pode. Pode fazer chantilly? Pode. Pode utilizar glacê? Pode. Pode utilizar o marshmallow? Também pode, tá? Você pode cobrir como que você quiser. Eu hoje vou estar utilizando o chantilly, tá? Como eu já tinha batido o meu chantilly, né? Antes da live começar e deixei na geladeira, ele, ó, eu vou pegar pra vocês aqui, eu tô utilizando esse, tá gente? É o que eu consigo encontrar aqui na minha cidade com mais facilidade. Então, pra ele ficar no ponto certo, porque pode demorar um pouquinho, né, pra chegar no ponto, você tem que deixar gelando, tipo, eu, eu compro no supermercado e já deixo na minha geladeira, porque quando eu vou utilizar pra fazer um bolo, ele já tá super gelado, tá? Mas antes de bater, eu coloco no freezer meia hora, coloco a batedeira, o bolo, coloco a pazinha, sabe? Eu coloco tudo no congelador pra que fique bem gelado e não perca o ponto do chantilly, tá? Então, é uma dica também pra vocês, vem até escrito na, na embalagem do chantilly já, né? Então, assim, como eu deixei o chantilly na geladeira até esse momento, eu preciso trabalhar ele aqui um pouquinho, porque ele tá cheio de balinha, tá? Mas isso acontece porque ele ficou um tempo parado, então eu preciso ir aqui, ó, mexendo ele, pode mexer, porque se o seu chantilly tá no ponto certo, ups, voou um pouquinho aqui, ele não vai perder o ponto, tá? Então, é só você dar uma trabalhada nele aqui, vai mexendo com poça, com gosto, que ele vai saindo as bolinhas, tá? Você pode tingir seu chantilly também, tá? Na cor que você desejar. Vocês querem que eu tinga o chantilly? Ó, estão pedindo pra você fazer curso de bolo de andar. Hum, o que vocês acham de tudo junto numa coisa só? Curso com bico, chantilly com bicos. O que vocês acham de um mega curso? Com tudo junto? Um curso inicial pra confeitaria? O que vocês acham? Ou vocês preferem ou vocês preferem um curso de doces? Vamos ir falando. Tem muita gente aqui na minha cidade que me pede pra dar cursos, mas eu ainda não tenho a estrutura pra oferecer um curso pra vocês, tá gente? Mas eu já tô correndo atrás disso. Quem sabe em breve a gente consegue, né? Fazer uma parceria e conseguir dar uns cursos pra vocês. Ó, a Adri tá fazendo uma pergunta aqui. Posso cobrir esse bolo com pasta americana? Pasta americana eu não aconselho muito, porque essa massa, como é a massa do canal, é uma massa com de ló, né? Então assim, ela é muito fofinha, talvez ela não tenha estrutura pra aguentar o peso de uma pasta americana e você tem alguns problemas, então eu não aconselho ela. Eu tenho no canal uma massa montegada super gostosa e você pode utilizar ela tranquilamente, tá? Olha, gente, eu consegui aqui, ó, tirar um pouco das bolinhas, tá? Trabalhar um pouco no chantilly. Eu vou tingir ele de rosinha, tá? Mas você pode tingir ele de azul, da cor que você quiser, tá? Como eu quero uma cor clarinha, não quero uma cor forte, então eu vou tingir assim, muito chantilly de uma vez só, não tem problema, tá? Só que se eu quiser assim, uma cor forte, igual vermelho, preto, aí a gente precisa utilizar outras técnicas, né? Já tem lá no canal também, ensinando a fazer umas técnicas pra pintar o chantilly, né? Pra tingir sem perder o ponto, pra não amargar, mas é aquilo, né? Quanto, não tem uma solução mágica, quanto mais corante você colocar, ele vai dar uma amargadinha, né? Não tem, não tem mesmo tanto jeito. Tão perguntando se pode saborear o chantilly. Pode, pode sim. Você pode estar utilizando pós saborizantes, né? Ou mesmo aquelas essências, né? Os pinguinhos de essência, você pode sim estar utilizando sem problema, tá? Vocês conseguem ver a corzinha que tá aí? Tá legal? Fala pra mim. É um rosinha clarinho, que eu queria uma coisa bem assim, mais bebê, sabe? Estão conseguindo ver a cor? Porque às vezes o vídeo dá uma esbranquiçada, né? Fica meio pálido. Tá legal pra vocês? Tão me respondendo? Até agora ninguém respondeu se tá legal, né? Tão perguntando de onde você é. Gente, eu sou nascida em Aracaju, tá legal a cor, né? Ó, eu sou nascida em Aracaju, morei a minha vida praticamente inteira até agora em Maceió, só que há uns 5, 6 anos atrás, quem já me conhece sabe que a minha filha precisou fazer um tratamento em São Paulo e eu fui pra lá, acabei me apaixonando pela cidade e pela confeitaria, descobri a confeitaria lá e comecei a morar lá. Fiquei morando lá 5 anos e agora eu tô de volta em Maceió, toda a minha cidade que eu tanto amo, tô apaixonada de novo por esse lugar, né? Nunca tirei Maceió do meu coração e agora tá aqui. Bom, gente, aqui vamos começar no bolo, né? Vou pegar uma espadula limpa. E o Sione Filho perguntou quando vai tingir o chantilly? Qual é o melhor quando? Na hora de bater ou depois de bater? Ó, depende da tonalidade que você quer o seu chantilly. se você quer o chantilly mais forte, eu prefiro que você coloque o seu corante antes de bater. Se você quer uma tonalidade mais pastel, mais quente, você pode depois, como eu fiz agora, tá? Mas se é uma cor forte, um preto, então a gente precisa começar a trabalhar esse chantilly antes. Eu prefiro assim, mas eu vi gente que tinge ele depois também, não tem problema, tá? Então, assim, pra começar, né, aqui no chantilly, pra cobrir essa parte daqui, você precisa colocar uma quantidade boa, porque senão as bolinhas vão começar a sair, tá? Então, você vai colocando assim, ó, bastante, tá? E dando uma alisadinha. Pra quem ainda não sabe alisar, o chantilly, tem dificuldade de espalhá-lo, vou falar pra vocês assim, ó, você vai balançar pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, tá vendo? Pra um lado e pro outro. Conseguiram ver? Traz um pouquinho mais pra perto, eu vou espalhar aqui um pouquinho e vou passar pra vocês. Vamos lá, vamos lá, ó, coloquei o chantilly aqui, eu vou espalhar de um lado para o outro, sempre levantando, você não vai fazer assim, ó, assim não vai ficar legal, ó, levanta uma parte da espátula pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, pra um lado, e fazendo um pouco de pressão, e aí o seu chantilly vai descendo, tá bom? Descendo, tá vendo? Conseguiram pegar, entenderam? Vão me falando aí se vocês conseguiram pegar direitinho essa dica, porque tem muita gente que tá começando e realmente tem algumas dificuldades que quem já tá no ramo há mais tempo acha muito fácil, a gente faz no automático até, né? Mas quem tá começando realmente precisa de um cuidado, né, que a gente ensine com um cuidado maior. pra fazer a lateral, gente, eu já vou aproveitar e dar mais uma dica pra vocês. Muita gente fala pra mim assim, ah, quando eu tô fazendo chantilly, vem a lateral do bolo junto, vem farelo de bolo, meu chantilly fica todo sujo, o que que eu posso fazer pra que isso não aconteça? Eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de fazer. Eu primeiro passo uma camada bem fininha na lateral, tá? Ó, bem fininha, vocês conseguem, e sempre, ó, continuamente, tá? Eu passo pra um lado e pro outro continuamente. Eu nem passo só pra um lado e nem passo só pro outro. Eu passo pra um lado e pro outro, alisando assim, ó, ó, gente, tá vendo? Com pressão, mas ao mesmo tempo sendo delicada, tá? E fica uma camada bem fininha. Essa camada bem fininha vai selar a lateral do meu bolo e não vai deixar com que as sobras do bolo voem, sabe? Pra que elas não contaminem seu chantilly, tá vendo? e você consegue selar o seu chantilly todinho. Então, você vai ter um trabalho muito mais limpo. Ah, mas Lidiane, vai ficar assim com essa lateral feia? Vai nada. A gente vai trabalhar ela agora. A gente só fez uma pré-preparação aqui do chantilly. Ó, tá vendo? Tô falando aqui, a Marta, deixa assim agora, não tira essa câmera daí. Tá bom, pode deixar. Já não tá vendo como que eu tô aqui, mas tá bom. É, ele tá só fazendo malabarismo pra manter a câmera assim, mas tudo bem. Bom, gente, agora que já tá com essa camada bem fina, vamos fazer uma camada mais grossa. Agora sim vai ser a camada que a gente vai utilizar. Então, ó, peguei um pouquinho do chantilly na espátula, ó, alisei um pouquinho, pronto, não vou esticar. Eu vou pegar mais um pouco de chantilly e colocar aqui, ó, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, tá? Não tem segredo, tá vendo, gente? Pode ser um pouquinho difícil no começo? Pode, mas é normal, gente, a gente não pode desistir. Vocês sabem que desistir não é o lema, né? O nosso lema dos refinados. Desistir não é o lema. O lema é a gente se renovar sempre, ir à luta, buscar nossos objetivos, nunca é tarde pra gente mudar de profissão, pra gente buscar um sonho. Então, vocês sabem que é isso que eu desejo pra vocês, né? Eu fico muito feliz quando vocês me mandam mensagens. Lá no meu Instagram vocês me mandam vários directs falando que vocês estão trabalhando com isso, que aprendeu no curso de brigadeiro e eu fico muito feliz, de verdade, porque eu queria ter tido um apoio assim quando eu comecei e eu não tive, sabe? Mas, graças a Deus, vocês estão tendo a oportunidade de aprender. A Precisa tá fazendo uma pergunta, esse esparelho de bolo que ficou no prato vai grudar na espátula? Pode grudar, se você encostar assim, ele vai grudar, tá vendo? Você pode ou limpar isso aqui antes de você aplicar o chantilly, tá? Você pode limpar com um papelzinho assim, tá vendo? Deixa eu limpar pra vocês verem, peraí. Deixa eu pegar aqui um papel toalha. Você pode passar o dedo aqui, e ele vem limpando, vem trazendo todo a sobra de bolo, tá? Ó, tá bom? É que como a decoração que eu vou fazer vai cobrir isso, então eu não me preocupei muito em tirar, tá? Mas vocês podem também tirar depois ou antes, tá? Estão perguntando se pode deixar a camada fina de chantilly no lateral e decorar com bico depois. Pode, com certeza. Sempre que você for decorar com bico, faz primeiro essa camada fina, tá gente? Não pode levar a decoração fina, ou levar a decoração com bico diretamente no bolo, porque vai arrancar uns pedacinhos. Pode ser que o chantilly não grude na massa, tá? Então você primeiro tem que fazer essa camada fininha, tá bom? Bom, voltando lá onde a gente parou, deixa eu ver aqui onde é que falta mais chantilly. Só aqui, né? Ó, vocês estão vendo que tá bem torto, né? Mas é assim mesmo, tá? O acabamento vem depois. O que vocês estão achando da live? Vão me falando aí galera? Tem muito refinado aí? Tô esperando aí, viu gente? Ó, agora que eu já coloquei todo o chantilly na lateral todinha, agora eu vou iniciar o processo de alisamento dessa lateral. Com a própria espátula, eu vou passando, ó, de uma vez só, tá vendo? Num traço só, tá? Numa mão só, ó, eu vou pegar, encostar e trazer. Tá bom? Tá um pouco difícil pra mim aqui, porque eu tô fazendo pra frente, né? Eu não tô vendo direito o que eu tô fazendo, mas eu espero que vocês estejam entendendo, ó. Pra alisar, você vai fazer isso aqui. Tá ótimo, que bom que vocês estão gostando. Ótima live, você explica muito bem. Obrigada, meus amores. Esse feedback de vocês é muito importante pra mim, tá? Porque eu não quero fazer uma coisa que vocês não estejam gostando, eu preciso saber se vocês estão gostando, se tá tudo certo, tá? Olha só como ficou, tá? Ó, vocês já percebem que ele está bem lisinho, né? Ele está com alguns furinhos, mas esses furinhos você pode tirar aquecendo a sua espátula, você pode aquecer essa parte da sua espátula e passar aqui, vai sumir todas as bolinhas, tá? E agora nessa parte daqui, como que a gente vai fazer? Você vai, ó, de fora pra dentro, você vai trazer, trouxe, limpa a espátula, tá? Vai trazer, limpa a espátula e você vai fazer isso toda a sua lateral, a sua borda, melhor dizendo, né? Só eu confundindo aqui os nomes, né? Vamos trazer todinha aqui, ó, como esse bolo vai ter bastante docinho em cima, né? Vai ter decorações em cima, então eu não preciso me preocupar tanto em deixar ele bem lisinho, tá? Mas, ó, se ficou alguma partezinha pra baixo, você pode vir puxar ele novamente e colocá-lo, tá vendo? Aqui é mais um processo agora de acabamento, né? Pra você deixar aqui do jeitinho que você quer, tá? É, eu tenho umas, umas, eu não sei como que se chama, mas eu acho que é um tipo de uma espátula que você utiliza pra nivelar essa parte de cima, deixar bem retinho, você pode também utilizar se você tem aí na casa de vocês. Vocês sabem o que que eu tô falando? Fala aí pra mim, se vocês quiserem eu posso mostrar que eu tenho pra vocês. Perguntaram aqui mais ou menos quanto de chantilly que você usou pra cobrir esse bolo. gente, eu bati 500ml, mas não é necessário tudo isso, né? Os 350, 400ml você já consegue cobrir. É que eu bati bastante, né? Porque eu poderia precisar e eu não ia dar tempo de bater na hora, né? Vai que eu inventasse alguma coisa aqui na hora, eu não ia poder. Certo? Tudo certo aí pra vocês? O pessoal não conhece essa espátula que você falou que eu não conheço? Eu vou mostrar pra vocês. Pega lá pra mim, produção, por favor. Pega aquela amarela, alta assim, e aquela espátula que é envergadinha assim, bem alta, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente começa a decorar bolo, geralmente a gente não tem todos os materiais, isso é normal. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente vai separando de cada encomenda um dinheirinho, a gente consegue comprar nossos materiais, né? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui as duas espátulas que eu tô falando. Essa daqui, ó, ela tem essa envergação aqui, tá vendo? E ela é bem grande, tem uma que é maior que essa, tá? E você consegue, ó, passar em cima do seu bolo todinho, ó. Tá vendo que efeito que já deu? Já deu um efeito bacana, né? Se você aquecer ela, você consegue tirar todas as bolinhas, tá? Então, ó, vou passar de novo aqui pra vocês verem. Gente, o que vai fazer vocês errarem é vocês terem medo de passar, você passar assim, ó, com medo, respira fundo e vai na fé, passa com gosto, passa de uma vez só, tá vendo? Um todo. A outra é essa daqui, ó, essa amarelinha, tá, ó, ela é bem mais barata, mais fácil de encontrar, só que ela é só desse tamanho. Você também pode utilizar ela pra alisar a lateral, tá? Quanto aqui, ó, ó, de uma vez só, tá vendo? Essa, conforme você vai usando, ela vai criando algumas ranhuras aqui. Então, não sei se vocês conseguem ver, fez algumas listrinhas, vocês estão conseguindo enxergar? Fez algumas listrinhas, por quê? É o tempo de uso, tá? Mas quando você compra ela novinha, ela não acontece isso, tá? Aqui é só passar, tá vendo? Você vai passando e ele vai alisando, tá? Pronto. Nessa parte que ficou aqui, ó, da lateral, você pode colocar pra baixo e depois você vem refinando a sua lateral novamente, tá? Essa parte, a gente tem que ter um cuidadozinho maior mesmo, né? Demora um pouquinho mais, porque a gente quer que o bolo fique retinho, fique perfeitinho, tá? Mas eu tô fazendo bem devagarzinho aqui pra que vocês consigam ver, né? Não saia da live com dúvidas, tá, gente? Por isso que é importante vocês mandarem as dúvidas pra mim, tá? Pra que eu consiga aí, ó, depois você vai afinando aqui, dando o acabamento, tá bom? Pronto. Bom, agora que a gente já fez, vocês viram que ficou sujinho aqui de chantilly aqui embaixo, né? A gente precisa limpar isso, tá? Pras bolinhas que a gente vai colocar aqui, não fique grudando tudo, né? Então, com o papel, vocês vão tirar aqui, ó, o excesso do chantilly, tá? perguntando aqui, a Márcia Valim, como posso ver a receita dos brigadeiros que as meninas estão falando aqui no canal? Tá no canal no YouTube, tá? O canal chama Confeitaria Refinada e lá tem custo de brigadeiro gourmet 100% grátis. Lá você consegue ter acesso a todas as receitas, tá? Pronto, ó, limpou, tudo bem limpinho, tá? A Jéssica aqui tá perguntando se todo dia vai ter live. Todo dia? Eu não vou conseguir todos os dias, mas a princípio vai ter uma por semana, quem sabe a gente consegue mais pra frente ter duas por semana, vai depender do feedback de vocês, né? se for bastante compartilhado, por isso que eu conto com a ajuda de vocês, né? Dá um geral aí, amor. Ó, deixa eu mostrar pra vocês agora. Deixa eu separar aqui. Olha só. Agora, o que que eu fiz antes? Lá no meu canal tem a receita dos brigadeiros gourmets, né? Então, o que que eu fiz? eu fiz aqui uns brigadeirinhos pra vocês. Deixa eu tirar aqui do saquinho. Olha só. Fiz alguns, muito simples, né, gente? Muito simples, ó. Fiz aqui uns brigadeirinhos pra vocês e eu vou colocar aqui na parte de cima. Olha só. Pra que você tenha o mesmo tanto de brigadeiros bem divididozinho, você pode colocar, ó, um na parte, um aqui, aí você vai fazer uma aqui, ó. Aí você vai fazer tipo uma cruz. Agora você vem pra cá e depois pro lado oposto. Tá vendo? Aí você consegue ter todos os brigadeiros bem divididozinho, tá? Tá? Tá perguntando qual o nome do seu canal. O meu canal é Confeitaria Refinada no YouTube. Dá uma passadinha lá, galera, que vocês vão adorar. é muito bacana. Sempre tem vídeo novo. Hoje mesmo eu postei um vídeo dando uma dica pra vocês fazer... Não sujar a manga de confeitar. Pra você que só tem uma manga e você precisa fazer várias coisas e você não pode estar lavando toda hora, eu dei uma dica lá. Então, corre lá, gente, pra vocês não ficarem de fora, tá? Ó. Aqui sobrou três brigadeirinhos. Eu vou colocar aqui no centro. Coloquei aqui. Agora, o que a gente vai fazer aqui em cima? Você pode decorar com raspas de chocolate, você pode decorar com confeitinhos coloridos, com várias coisas, coraçãozinho. Eu tenho aqui alguns corações... Sempre é bom você que trabalha com bolo, você ter... Mesmo que você não tenha nenhuma encomenda de coraçãozinho, você ter confeito de coração, você ter confeitos coloridos, azuis, rosa, amarelo. Porque na hora que você tá criando uma decoração de bolo e você não sabe o que fazer, você já tem lá pronto, sabe? Você já tem coisas pra você ir criando. Então, você não vai perder tempo indo lá comprar ou, ah, o que eu vou fazer? Não me vem nada da cabeça. Claro que não vai vir nada na cabeça porque você não tem nada, né? Você não tá vendo nada, você não tá se inspirando em nada. Então, é muito bom você ter sempre a mão. Então, assim, aqui, agora a gente vai começar a decorar, né? Eu vou jogar aqui os coraçõezinhos. Estão me ouvindo bem agora? Melhorou o áudio, galera? Conforme a gente for melhorando as lives, tá? Eu vou melhorar também os equipamentos da live, tá bom? para a gente ter sempre uma qualidade boa de áudio. Pronto. Agora, gente, eu vou passar uma dica para vocês para a gente decorar aqui a lateral. Como é um bolo para criança, eu preciso de um bolo bem divertido, né? Um bolo bem legal, bem bacana. Então, eu vou colocar aqui na lateral. Eu tenho essas bolinhas coloridas, tá? São confeitozinhos, sabe? que a gente granulado os coloridos. Espera aí que desfocou. Conseguem ver? Ó, eu vou colocar eles aqui na lateral. Ó, fez um pouquinho de sujeira, mas é normal, né? E com a ajuda de uma colher, vou pegar aqui uma colher para vocês, a gente vai, ó, subindo essas bolinhas, ó, tá vendo? você vai subindo, vai empurrando, ó, com a colher subindo, tá? Tá um pouquinho ruim para mim ver, porque eu estou de costa, né, para o bolo, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver, ó. Para quem quer subir essas bolinhas até aqui em cima, tem uma dica lá no canal, tá? Como você faz para você subir sem você precisar ficar jogando, fazendo aquele arremesso de granulado na cozinha, né? Ó, mas com a colherzinha, se você quer subir só até a metade, igual eu quero fazer nesse bolo. E aí, gente, vocês viram o bolo como estava antes? Só aquela massa? Olha como ele já está ganhando uma cor, né? Uma forma, um modelinho. se eu fosse uma criança eu já ia querer comer de vocês. Ó, vou colocar mais aqui, mais confetes. Ó, vai colocando os confetes e vai subindo. Lembrando que a gente vai abrir esse bolo, viu? A gente vai cortar para vocês verem como que vai cair os M&M's, né? Será que vai dar certo? Será que vai cair uma cascata bonita? Ou não? Você passou a câmera muito forte. Ai, passei a colher muito... Meu Deus, olha o que eu fiz aqui, gente, ao vivo é assim, né? Mas vamos consertar isso. É porque eu estou fazendo com o bolo de costas para mim. Aí eu não consigo ver muito bem o que eu estou fazendo, né? Mas vamos lá, vamos fazer com as costas da colher agora. Ó, pronto, já arrumei, né? para o arrumadinho. Bom, deixa eu vamos passando aqui e aí eu vou ajeitando. É que com as costas da colher ele não sobe direito, né? Tem que ser com a colher virada mesmo para você, para o bolo, né? Mas vamos lá. O que vocês estão achando do bolo? Vocês acham que tem a cara de criança ou não? Cadê meus refinados? Tem gente falando que é um pedaço. Ai, se eu pudesse, onde você mora? Estão perguntando também se pode colocar papel de arroz no lugar que tem feito. Pode, com certeza. Eu fiz um bolo no canal com um bolo que a lateral dele é de papel arroz. A superfície de papel arroz ficou parecendo um bolo de pasta americana. Muito lindo. Vocês podem dar uma conferida lá. Pronto, gente. Eu acho que a gente está chegando no fim da decoração do nosso bolo. Foi um bolinho simples, mas como foi a primeira live do canal, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Então, vamos lá. Tem um pouquinho de bagunça, mas é normal, né, gente? Primeira live a gente está sempre muito doida, né? E aí? Ó, sei o que vocês acharam das dicas que eu passei hoje, das técnicas, o que vocês acharam do modelinho que o bolo ficou. É um bolo simples, né, gente? Mas eu gostaria de ganhar um bolo assim. Eu gostaria de ser criança. A Simone falou que não é mais criança, mas ela quer um bolo desse. Né? Eu também. Eu que nem sou criança, mas eu queria um pedacinho desse, porque está tão bonitinho. Olha só. Em cima da mesa, uma mesinha toda decorada, toda colorida, eu acho que ia ficar bem legal, não é? Vocês podem trocar com o chantilly, fazer com o glacê, fazer esse mesmo modelo de pasta americana, também fica legal. O que vocês estão achando? Querem que eu corte o bolo agora? Vocês querem conversar um pouquinho mais? Estão perguntando se dá para fazer a lateral com M&Ms. dá também, dá também. Só que o M&M você pode dar um efeito mais legal do que você só jogar assim. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica muito mais bacana. Você pode ir colocando um M&M de cada vez, porque aí você pode montar aqueles mosaics, sabe, lindo, com as cores, mas você vai ter que montar um de cada vez. É mais demorado, mas você vai ter um efeito muito mais bonito, né? O que vocês acharam, gente? Gostei tanto de ficar aqui com vocês. Manda coraçãozinho, bastante coraçãozinho, né? Primeira live, né, gente? Vamos comemorar. Já estamos com mais de 28 mil seguidores na página, mais de 340 mil no YouTube. Mais de 340 mil refinados. Eu tenho muito a agradecer a vocês. Vocês são demais e no Instagram também, né? No Instagram a gente está subindo, 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 subindo. Deixa eu procurar minha espátula aqui nessa bagunça, que nós temos que preparar. Mas vamos lá, vamos cortar esse bolo. Estou com dó de cortar esse bolo. Sabe por que eu estou com dó? Porque hoje não tem nenhuma criança aqui para comer. Olha que maldade. Não tem nenhuma criancinha que possa comer esse bolo hoje. Que dó, né, gente? As minhas filhas, para quem está perguntando, elas foram viajar. Foram viajar e me deixou aqui, só com vocês. Vamos cortar? Eu vou mais para frente, tá? Espera aí. Eu vou para frente da mesa para poder pegar uma imagem bem legal para vocês, para vocês, tá? Será que vai dar certo? Espera aí, né, gente? Tem que ter muita calma nessa hora para ficar uma imagem bem bonita. Não pode ser qualquer imagem, né? Deixa eu limpar aqui. Deixar bem bonitinho para vocês. Ai, quantos coraçõezinhos! vocês são lindos! Vamos lá, gente? Cortar? Ó. Tchan, 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 tchan. Estou perguntando se você vai postar no YouTube. Vou, com certeza. Vou postar lá porque eu falei bastante dicas aqui para vocês, né? Aí, tem gente que chegou na live depois e eu não quero que vocês percam, né? Estão falando aqui que não é para você cortar porque a pessoa quer tudo. Eita, nós! E agora? Olha, se vocês morassem pertinho de mim aqui... Se vocês morassem pertinho de mim aqui, olha só, ia todo mundo ganhar um pedacinho. E agora, gente? Será que vai dar certo? É um, é dois e é três. Êêê! Olha que legal! Saiu os M&M's. Imagina uma criança cortando esse bolo, gente. Imagina. Uma criança que não sabe como foi feito ver tudo isso de M&M com gota de chocolate tudo saindo. olha que legal! Não é muito legal? Muito bacana, gente! Vou lá porque eu quero falar com vocês ainda, hein? Gente! Bom, essa foi a primeira live do canal da página, né? Não do canal. Essa foi a primeira live da página. Eu nunca tinha feito live antes, então, pra mim, foi uma experiência muito nova. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu gostei demais do bolo, gostei demais de ficar interagindo com vocês. Eu acho que a gente trocou bastante ideia, né? vocês puderam fazer dúvidas em um momento e tirar dúvidas em um momento real do que eu tava fazendo. Então, é bem mais legal do que quando eu fico respondendo lá no YouTube porque, às vezes, eu vou responder e vocês já até nem precisam mais da dica, né? Nem da dúvida. mas aqui a gente pôde tirar e é isso, gente. Me falem o que vocês acharam, dá esse feedback pra mim e eu adorei, adorei, foi muito legal, foi muito bacana. Mas agora eu tô com esse bolo todinho. O que eu vou fazer com esse bolo? Estão gostando? Ai, que bom. Graças a Deus, né? Eu vou fazer mais lives, tá? Compartilha, tá, gente? Compartilha pra gente ter mais lives aqui na página do Confeitaria Refinada, né? A gente tá montando toda uma estrutura nova pra que sempre tenha o melhor áudio. Coraçãozinho? Você já mudou o dobro também. Ah, tá, que eu já fiz um vídeo hoje de manhã. Se vocês quiserem lá no canal, já tem um vídeo que eu postei hoje, tá? Tem curso de cone lá, curso de brigadeiro, tem um curso de ovo de páscoa, vai ter um curso, galera, de panetone, panetone, chocotone, doces natalinhos, tem um panetone diet, corre pro canal, se inscreve, não deixa de se inscrever, porque você vai tá sempre ligado quando sair o curso, você é um dos primeiros a assistir, tá bom? Sempre que vocês verem, virem, virem, sempre que vocês verem o logotipo que tá aqui em cima do Confeitaria Refinada, Refinada, vocês vão identificar o canal, o Instagram, a página no Facebook, sempre que houver um anúncio meu, então, a gente colocou um logotipo pra todas as redes sociais, pra vocês conseguirem identificar e fazer parte da família Refinada, tá? Ficou sem foco. Tão vendo bem? Não, tá sem foco. Vamos arrumar agora, ficou bom, né? E é isso, galera, pra quem ama chocolate, pra quem ama o logotipo, ah, é assim mesmo, vai saindo foco, vai chegando foco, é normal, né, gente? Tem dessas, né? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, tô com muita dó de deixar vocês, que eu queria ficar aqui conversando e falando, 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 mas é isso, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo também vai pro YouTube, tá? Então, quem não assistiu do comecinho, pode assistir lá, vocês encontram a massa lá, tá? Estou perguntando se a gente vai comer tudo sozinho esse bolo. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com esse bolo, mas eu tenho só dois sobrinhos que estão aqui comigo, minha irmã, mas a gente não vai conseguir comer todo esse bolo, né, gente? O que vocês acham? que eu devo fazer com esse bolo? Escreve aí, o que eu faço com esse bolo, tá? Será que... Não sei. Eu sou nova no bairro, eu nem conheço as pessoas dos meus vizinhos, eu não acho que eu vou dar pros meus vizinhos, né? Porque aí, pelo menos, eles se divertem, né? Ah, e amanhã também tem célula da igreja, então eu posso deixar pra levar pra célula, né? Não. Não, vocês não querem? Vocês querem comer? Querem. Ah, então venham aqui pra minha casa. Gente, fica com Deus. Mais uma vez, eu preciso falar que eu adorei. Uma que mandou assim, mulher, responde, pelo amor de Deus, por quanto podemos vender o bolo? Ah, mais importante, né, gente? Muita gente até já deve ter saído da live. Por quanto que a gente pode vender esse bolo? eu venderia por uns 80 reais. Eu, né? Por quê? É um bolo que tem bastante M&M, M&M é caro, esses confeitosinhos são caros, tem brigadeiro gourmet em cima, tem muito valor agregado, tá? É um bolo que tem uma surpresa, ele tem um efeito visual pra criança e tem mais de dois quilos. Então, eu cobraria tranquilamente. Vamos pesar? Eu tô falando que tem mais de dois quilos, eu nem sei, né? Vamos pesar? Será que vai ter dois quilos? Tem um negocinho aqui, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, tá? Vou tarar. Eu já tirei uma fatia, né? Então, vamos colocar aqui. A produção vai me falar, quanto deu? Um e quanto? Um e oitocentas. Um e oitocentas. Agora, se a gente colocasse esse peso aqui? Foi pra quanto? Dois quilos e cem. Dois quilos e cem, tá vendo, ó? Como eu já tinha tirado, né, gente? Uma fatia. Por isso que deu menos. Mas, ó, dois quilos e cem gramas de bolo. Um bolo de vinte centímetros. Duas camadas de recheio. Bem molhadinho. E com uma surpresa, né? Com os M&M's. Então, com certeza eu cobraria oitenta reais. Mas vocês podem cobrar também sessenta, setenta. Vai depender muito do ingrediente que você vai utilizar e do valor agregado que você vai colocar, tá bom? Mais dúvidas? Falando sobre preço. Esse bolo pode ficar na geladeira até três dias. Tranquilos, tá, gente? Tranquilos. A única coisa que pode acontecer é o M&M suar um pouquinho e ele começar a desbotar, né? Porque a gente sabe que o M&M quando tá na umidade ele começa a botar um pouquinho a cor dele. Mas só isso. Em questão de validade do bolo três dias tranquilo na geladeira, tá bom? Fora da geladeira depende muito de cidade pra cidade, tá? Quanto mais quente menos o sotilim vai durar. Mas ele vai conseguir ficar aí duas, três, quatro horas tranquilo, tá bom? Só não pode colocar diretamente no sol, né? Mas se ficar dentro de casa assim, ele fica tranquilo, tá bom? Beijo, galera. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo porque eu vou olhar os comentários depois. Tem gente que chegou agora só quer saber se é massa de pão de ló ou não. É a massa de pão de ló. Massa de pão, tá? É a massa que tem lá no canal, tá bom? Pode falar, amor. Fala. Fala de novo o canal que às vezes a pessoa... O canal é Confeitaria Refinada no YouTube, tá bom? E segue aqui a minha página no Facebook também Confeitaria Refinada em todas as redes sociais Instagram, Facebook, YouTube Tá bom, galera? Fico com Deus. Um beijo e eu adorei ficar com vocês, tá bom? Tchau.